Olá a vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa, como você sabe, é uma parceria da Unisul TV com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência, hoje uma da construção, produção e agroindústria. Meu nome é Gilson Reinaldo, agradeço a você, telespectador, telespectadora, que semanalmente nos recebe em seus lares, desde Imbituba até Braço do Norte, Sangão, enfim. Muito obrigado a você que nos recebe semanalmente em suas casas, em seus lares. Bom, semana passada nós tínhamos aqui, a nossa entrevistada era uma farmacêutica e eu fiz uma pergunta para você, lembra você, nessa nossa parceria com a Livraria e Papelaria Marielle, qual é o nome científico da babosa? Bom, para você que acertou e que ligou e não acertou, o nome científico da babosa é a Loevera. Então, hoje, no final do programa, também em função da nossa entrevistada, que você vai conhecer em seguida, nós faremos a pergunta da semana. Bom, nós temos hoje mais uma cientista. Nosso presente para você também é uma cientista. Nós vamos conversar hoje com uma médica, graduada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutora e pós-doutora em Medicina também pela Universidade de Liege, na Bélgica. Eu gostaria de apresentar, então, a professora do curso de Medicina e do curso de Mestrado em Ciência da Linguagem, Jane da Silva, professora, doutora Jane, é um grande prazer ter conosco em Ciência de Pesquisa. Obrigada, o prazer é meu, agradeço pelo convite. Que bom. É um prazer. Pois é, uma capivariense, doutora, na Bélgica, né, em Liege. E para nós é um grande orgulho isso, sabe, professora Jane, porque poucas pessoas saem do seu círculo de determinação, eu diria assim, na busca de alguma coisa em prol da sociedade, e algumas vão mais longe, né. E a professora, médica, doutora em Medicina pela Federal e doutora pela Universidade de Liege, é uma grande honra para nós brasileiros e especialmente os tubaroneses de Cacovaliense. Obrigada. Professora, eu não canso de dizer no Ciência de Pesquisa que há as pesquisas que movem uma grande universidade. E como estão as pesquisas do curso de Mestrado em Ciências da Saúde, professora? Olha, elas estão indo a pleno vapor. Nós estamos planejando também abrir vagas no campus de Palhoça, no próximo ano. Muito interessante. E tem perspectiva também de um doutorado, também no próximo ano. Nós enviamos o projeto para a CAPES e estamos aguardando o resultado, né, o parecer. Puxa vida, vai ser o segundo, se emplacar na CAPES, no Comitê de Medicina, né, professora, vai ser o segundo doutorado da nossa universidade. Exatamente. É o nosso objetivo. Perfeito. E as pesquisas, efetivamente, como é que estão acontecendo? As suas orientações, em princípio, professora, como é que estão acontecendo? Então, aqui no Mestrado em Ciências da Saúde, em Tubarão, as minhas pesquisas, elas são voltadas para a linha processos inflamatórios e alérgicos. Então, focando, principalmente, estudos epidemiológicos, tem um estudo clínico em andamento. Então, o estudo epidemiológico é, basicamente, investigação de prevalência de doenças alérgicas ou a associação de doenças alérgicas com alguns fatores de risco ou fatores predisponentes. Perfeito. E por falar em alergologia, que é uma das suas especializações, né, professora de alergias, né, estudo de alergias, como é que estão as alergias na nossa região? O que é que você observado como médica e como cientista, as alergias, né, quais são as precauções que a pessoa tem que ter no nosso mundo de hoje, né, que o mundo urbano, nós temos um ar bastante complicado, bastante poluído de alguma forma. Como é que você vê isso, professora? E a tendência também, né? Em termos de literatura mundial, as doenças alérgicas vêm aumentando em prevalência nas últimas décadas. Isso de forma global. Então, o mundo inteiro está aumentando a frequência, né, de doenças alérgicas, asma, rinite, dermatite. Em Santa Catarina, foram feitos poucos estudos que avaliam a frequência, a prevalência de doenças alérgicas. Nós fizemos um em São José, com escolares de 13, 14 anos, e verificamos que entre 3 mil alunos, aproximadamente, 23% relatam asma, por exemplo. Em torno de 35, rinite, e dermatite é um pouco menos, em torno de 15%. Esse foi um estudo que a gente fez lá, com alunos de medicina, alunos de iniciação científica, do campus da Pedra Branca. Aqui, em Tubarão, foi feito um estudo, em Capifari de Baixo, não fui eu que realizei, foi feito por uma equipe da UFSC, e mostrou uma prevalência semelhante de asma. Então, quer dizer, é bastante elevada, pelo menos asma. Rinite é uma frequência muito alta em Santa Catarina, no caso, nessas cidades que foram investigadas, né. Palhoça, a gente fez um estudo bem pequenininho lá, com alguns estudantes, em torno de 400 estudantes, mostrou uma prevalência de dermatite também em torno de 14%, então é alta, né. Pois é, professora, esses números, esses percentuais são altos, efetivamente, né. E se tem alguma responsabilização de origem dessas alergias, desses problemas? Existem algumas teorias que tentam relacionar, não apenas os fatores genéticos, que vêm provando uma relação com doenças alérgicas, mas parece que fatores ambientais estão implicados. E, de fato, como você falou, a questão da poluição ambiental parece ter um papel, mas tem questões relacionadas à higiene, parece, existe uma hipótese da higiene, que parece que aquelas famílias, aquelas pessoas que têm um cuidado muito grande no início da infância, parece aumentar o risco de desenvolvimento de doenças alérgicas. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema imunológico, ele está preparado para a defesa contra germes, contra vírus, bactérias, quer dizer, ele deve trabalhar contra isso, e isso faz com que esse sistema imunológico crie mediadores que vão fazer o combate para a defesa do organismo. No entanto, se não existir esse combate, se não existir essa defesa contra o micro-organismo, então ele começa, por causa dessa preservação, a desviar o perfil imunológico e começa, então, a aparecer as doenças alérgicas. Que coisa interessante a sua fala, professor. Isso é muito interessante e para as pessoas que nos assistem, que nos veem na televisão, também interessante para que não tenham aquela neura, vou dizer assim, inicial dos primeiros anos de vida da criança. A gente pode começar o segundo bloco falando sobre isso? Claro. Estamos conversando com uma honra indescritível com a professora, a doutora Jane da Silva, professora do curso de medicina da nossa universidade e também do curso de pesquisadora cientista do curso de mestrado em Ciências da Saúde. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí abaixo na sua tela e envia perguntas à professora Jane da Silva no e-mail ciência.pesquisa.unissu.br. Três minutos e voltamos em seguida para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje. Tchau. Tchau. Tchau.